Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Ô Vânia tá aqui rapaz Ô Vânia Fala Vânia Vânia que reuniu essa galera toda aqui viu Vânia é liderança aqui Vânia parece que realmente Parece não É liderança aqui mesmo Vânia quanto tempo a rua tá assim? Na verdade estamos precisando de um líder Tá? Que venha nos socorrer Então nós estamos assim já há vários meses Tá? E esse tempo Nesse inverno né? Desde mês de junho Tem piorado bastante a situação Inclusive alguns meses atrás TJ O caminhão do lixo Atolou bem aqui em frente a minha casa O caminhão do lixo Tá? Aqui a entrada da rua Atolou aqui O guincho teve que vir retirar Ficaram aí até a noite Esperando né? O caminhão Retirar ali Puxar o caminhão do lixo Que atolou aqui em frente Agora anunciaram recentemente Pavimentação De algumas ruas Aqui na Adelba Aqui no Papagaio Nesse pacote de obras O último Que o prefeito Colbert Martins da Silva Anunciou Inclusive era Para a obra ser iniciada em janeiro Mas até agora nada A senhora já sabe por que? A obra não foi iniciada ainda? Não sei por que Estamos esperando a resposta Ficamos muito felizes Quando vimos as obras iniciarem Algumas ruas foram calçadas Mas as principais Alinense A Oriente E a Avenida Universitária Que já era asfaltada Só por conta do ônibus Que ia passar Provavelmente fizeram acordo Com a empresa Por conta dos buracos Apenas asfaltaram a avenida E deixaram que essas Essas outras duas ruas principais Sem serviço E sem previsão Para o início da obra? Não temos previsão Só ouvimos falar Que o pacote foi fechado Para tudo Mas até hoje Não tivemos aí O serviço concluído Estamos aí ansiosos Tá legal Um abraço aí para vocês E o gente A gente que agradece a atenção Valeu Abraço para vocês Muito obrigada Pelo apoio Se precisar Chama de novo Muito obrigada Um abraço galera Valeu Aplausos 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 Aplausos